O governo americano acusou nesta segunda-feira as autoridades sírias de instalar um forno crematório em uma prisão militar para destruir os restos mortais de milhares de prisioneiros executados. As fotos de satélite divulgadas pelo Departamento de Estado mostram o complexo carcerário de Said Naya, ao norte de Damasco. Em primeiro lugar, o presidente sempre foi claro que não vai telegrafar as ações que ele toma. Em segundo, é importante saber o que o Departamento de Estado fez. Enumerou as atrocidades e as violações dos direitos humanos que foram cometidas. O governo dos Estados Unidos acredita que até 50 pessoas seriam enforcadas diariamente nesta prisão e pediu à Rússia a pressionar seu aliado de Damasco a cessar os massacres. Já o Observatório Sírio de Direitos Humanos disse que não possui informação de que existe um crematório, mas sabe que o número de pessoas executadas ali é elevado.